Parte do salário educação poderá ser direcionado ao pagamento de premiação pecuniária a professores com desempenho destacado em razão do rendimento obtido pelos alunos. O texto em análise na Câmara dos Deputados é de autoria do deputado Júnior Mano que insere dispositivos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Adicionalmente, o texto prevê também, como parte dos recursos do salário educação, o financiamento da formação continuada dos professores que deverá contemplar a atualização teórica e metodológica daqueles que enfrentaram dificuldades no exercício profissional a fim de aumentar a qualificação. O salário educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública. É oriunda da alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas. Os recursos são repartidos pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal. A proposta ainda será analisada pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados.